Você já pensou em parar Você falou em desistir Querendo deixar sua cruz Irmão, o céu é logo ali Você já viu muitas manhãs Mas a alegria não vem Mas pode voltar no passado Porque lá quem foi abençoado Deve sofrimentos também Não desista por causa das lutas Não desista por causa das provas Não desista pelas decepções Não desista por causa de nada Não abandone a sua cruz Por causa dos problemas seus Sua vez vai estar pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus No tempo de Deus é melhor No tempo de Deus acontece Quem é humilhado Ele desce Quem é humilhado Ele exalta E o exaltado Ele desce Quem é humilhado Ele desce Não abandone a sua cruz Por causa dos problemas seus Sua mesa está pra chegar Sua mesa está pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus Mas vai ser o tempo de Deus Mas vai ser melhor No tempo de Deus No tempo de Deus é melhor No tempo de Deus acontece Quem é humilhado Ele desce Quem é humilhado Ele exalta E o exaltado Ele desce Não abandone a sua cruz Não abandone a sua cruz Por causa dos problemas seus Sua mesa está pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus Sua mesa está pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus Sua mesa está pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus Sua mesa está pra chegar Mas vai ser o tempo de Deus O fogo do Senhor Queima neste lugar Praça viva tem Caindo neste altar Milagres estão acontecendo agora Milagres estão acontecendo agora Quem buscar com fé Vai receber vitória O fogo do Senhor Não se apagará Acerto na lenha Vai continuar O fogo do Senhor Todos irão sentir Aqui o seu calor Cheio do Espírito Consolador O fogo do Senhor O fogo do Senhor Queima neste lugar O fogo do Senhor Queima neste lugar Praça viva tem Caindo neste altar Milagres estão acontecendo agora Quem buscar com fé Vai receber vitória O fogo do Senhor Queima neste lugar O fogo do Senhor Queima neste lugar O fogo do Senhor Queima neste lugar No fogo do Senhor Queima limpa Praça viva tem caído neste altar Milagres estão acontecendo agora Quem buscar com fé vai receber vitória O fogo do Senhor converte o coração Para o oprimido da libertação Renova o crente este ele de poder Cura a enfermidade e é somente crer O fogo do Senhor queima neste lugar Praça viva tem caído neste altar Milagres estão acontecendo agora Quem buscar com fé vai receber vitória Música Tem realmente um motivo pra você chorar? Qual razão do seu pranto podes me contar? Sei que é triste ferida, que dói até demais Mas o bálsamo de gireate Eficiente e é poderoso Mas para as suas lágrimas Tenho a solução, te ofereço um lenço Música O queima às vezes é muito bom O sol que espanta o frio A noite passa e alegria Vem pela manhã Música As trevas que rendem a luz As ondas que rendem a praia E para lágrimas do rosto O lenço é Jesus Música Nenhuma lágrima quente Se perde no chão É recolhida e o anjo Leva pra cião Quando se enche a taça Vem a transportar Vai caindo em forma de bênção E quem chorou tanto Volta a sorrir E quem bateu na porta Ficará surpreso Quando ele abrir O que Deus fez é muito bom O sol que espanta o frio A noite passa e alegria Vem pela manhã As trevas que rendem a luz As ondas que rendem a praia E para lágrimas do rosto O lenço é Jesus As trevas que rendem a luz As ondas que rendem a praia E para lágrimas do rosto O lenço é Jesus E para lágrimas do rosto O lenço é Jesus E para lágrimas do rosto Play Gold Gospel Eu já fui vaso E não servia para nada O mundo me abandonava E não dava Atenção Vaso caído Todo despedaçado Era triste o meu estado Já não tinha solução Quando pensei Que era o meu fim Jesus olhou para mim E o milagre aconteceu Eu fui levada Para a casa do oleiro Hoje sou vaso de honra Usado na casa de Deus Vaso de barro Não sou eu Mais projetado com amor O meu oleiro É fiel, é perfeito Travarou o barro Tirou o defeito Vaso novo ele formou Passou o barro na peneira Toda sujeira ele limpou Depois de pronto Foi provado pelo fogo Hoje sou vaso novo Foi Deus quem transformou Passo de barro Sou eu Mais projetado com amor Passo de barro O meu oleiro O meu oleiro É fiel, é perfeito Travarou o barro Tirou o defeito Vaso novo ele formou Passou o barro na peneira Toda sujeira ele limpou Depois de pronto Depois de pronto Foi provado pelo fogo Hoje sou vaso novo Foi Deus quem transformou Depois de pronto Foi provado pelo fogo Hoje sou vaso novo Foi Deus quem transformou Hoje sou vaso novo Hoje sou vaso novo Uma vida levada com tudo que não pode ser Eu andei muito tempo assim Carregava aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Nova vida com Cristo agora mudou o meu viver Pode crer, mudou sim Já não mora aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Nova vida com Cristo agora mudou o meu viver Pode crer, mudou sim Já não mora aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu? Lá no Velho Testamento Uma história como ofende Que a mim causa emoção Vamos falar de José Um moço temente ao Senhor Fim de Amado de Jacó O menor de seus irmãos Certa noite ele dormiu E um sonho ele sonhou Quando foi no outro dia Aquele sonho contou Ele viu o sol e a lua Que hoje em espera já é bem final O seu pai o repreendeu Mas ficou a meditar Música Mas os irmãos de José Contra ele conspiraram Tudo por causa de um sonho Que ele havia contado Ele viu o sol e a lua Que onde a estrela vai eliminar O seu pai o repreendeu E ficou a meditar Quem podia imaginar Que um menino sonhador Fosse ser governador Por tudo o que aconteceu Tentaram matar os seus sonhos Jogaram na cova Depois perderam Mas os sonhos de José Era a promessa de Deus Mas os sonhos de José Era a promessa de Deus O seu pai o repreendeu E o seu pai o repreendeu Play Gold Gospel A tempo que eu venho observando Como você está lutando Filho querido Por isso que eu falo com você Gosto muito como luta pra vencer Mas tem sofrido A vitória vem hoje lhe entregar O troféu lá no céu receberá É a recompensa É a recompensa, filho meu Seus problemas serão hoje resolvidos Vou atender aqui agora o seu pedido Sua prova nesse instante Você venceu Você venceu Você venceu Não suponete ver chorando Filho meu Seu gemido eu ouvi me convencer Você venceu As suas lágrimas As suas lágrimas Meu coração comoveu Você venceu Essa prova foi para o bem seu Passou no teste Este filho me surpreendeu Este filho me surpreendeu Receba a vitória Você venceu A vitória vem hoje lhe entregar O troféu O troféu lá no céu receberá É a recompensa, filho meu Seus problemas serão hoje resolvidos Vou atender aqui agora o seu pedido Sua prova nesse instante Sua prova nesse instante Fim dará Você venceu Você venceu Essa prova foi para o bem seu Seu gemido eu ouvi me convencer As suas lágrimas Meu coração comoveu Você venceu Você venceu Essa prova foi para o bem seu Passou no teste Este filho me surpreendeu Receba a vitória Você venceu Receba a vitória Você venceu Você venceu Eu Na guerra do bem Contra o mal O crente jamais Luta sozinho As armas que ele possui Não são perecíveis São espirituais Embora ele seja pequeno O crente humilde tem todo poder Mesmo sendo tão fraco Quando põe sem pé faz o inferno tremer É lavado É lavado no sangue É coberto de sangue Confia no sangue E clama pelo sangue Em sua sombra Em sua sombra Tem marca de sangue Que é libertador É lavado no sangue É coberto de sangue Confia no sangue E clama pelo sangue E clama pelo sangue Em sua sombra Tem marca de sangue Que Jesus deixou Quando o inimigo feroz Ao seu derredor Procura atacar O crente O crente Tão pouco Se importa Pois tem Ao seu lado Quem sabe Lutar Clame o sangue De Cristo Que abate O inimigo E o põe Pra correr Seja lavado No sangue Não deixe Jamais O inimigo Vencer É lavado No sangue É coberto De sangue Confia no sangue E clama pelo sangue Em sua sombra Em sua sombra Sem marca Sem marca De sangue Que Jesus deixou Em sua sombra Sem marca De sangue Que Jesus deixou Em sua sombra Quem já conheceu A felicidade Um dia Um dia Feireu Vive a lamentar Com certeza Chora Sentindo Saudade Embora O passado Jamais Voltará Mas existe chance Para o recomeço Após um tropeço Pode levantar Para você Irmão Que já foi um crente Não é diferente É preciso voltar Uma nova aliança Deus fará contigo O Deus Santo Espírito Te renovará Será novamente Cheio de unção E quando você Estender sua mão Em nome de Cristo A bênção virá Aqui neste mundo De altos e baixos Existem caminhos Que vão e que vêm Nunca se entregue Ao próprio fracasso Levante a cabeça E pente outra vez Pelaquela porta Que você saiu Da mesma maneira Você pode entrar Tem alguém que ora Pela sua volta Esperando a hora De você chegar Uma nova aliança Deus fará contigo O Deus Santo Espírito Te renovará Será novamente Seu de unção E quando você Retender sua mão Em nome de Cristo A bênção virá Será novamente Seu de unção E quando você Retender sua mão Em nome de Cristo A bênção virá Terminou E quando você Ele virá Treverá ... Ele virá O que eu Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Oh Jesus, eu vim para te adorar E dizer que eu vou te amar E pra sempre também te agradecer Jesus, eu não tenho como pagar Porque fez para me salvar Mas vou sempre a te louvar Te amo Ah, eu te amo Já demonstrou o seu amor Por mim primeiro Te amo E tu me amas Jesus, eu te encontrei Com amor verdadeiro Oh Jesus, eu quero também te amar E não vou deixar te louvar O teu santo nome exaltarei Jesus, aqui e em todo lugar Cantando quero anunciar O amor que em te encontrei Te amo Ah, eu te amo Já demonstrou o seu amor Por mim primeiro Te amo Te amo E tu me amas Jesus, eu em ti encontrei O amor verdadeiro Te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo A CIDADE NO BRASIL